A casa caiu, mais uma fraude em concursos públicos, tentando lá que tinha uma notificação de chegar mais Justiça suspende o concurso público da Prefeitura de Vereda por suspeita de fraude A decisão foi do Judiciário e foi fundamentada em séries de suspeita de irregularidade que vieram à tona no processo seletivo Então gente, na última terça-feira, na verdade quinta-feira, dia 13, o TJBA determinou a suspensão imediativa do concurso da Prefeitura de Vereda No edital 01-2023 O Judiciário fundamentou em séries de suspeita de irregularidade que vieram à tona durante o processo seletivo Incluindo alegações de favorecimento de candidatos com conexões políticas A casa caiu, só pegar um, só pegar um que esse aí vai denunciar a máfia O que que a gente consegue entender? Qual é o entendimento que a gente consegue extrair aqui? Pessoal, divulgação do gabarito antes da prova Acesso aos cadernos de prova Troca No caso aqui, ó, você passa no concurso E vai me dar aí 80% da sua remuneração 50% da sua remuneração Assim que funciona Funciona desse jeito Pessoal, aqui não falo em detalhes do que aconteceu Mas essas suspeitas Geralmente é assim, né? Se o candidato quer se favorecer por vias ilegais no concurso público Não é isso Quer ter acesso ao gabarito lá e fazer a prova e ir embora Isso envolve uma série de coisas Uma série de... A gente consegue ter vários apontamentos aqui A Prefeitura de Vereda e a empresa responsável Eles têm o direito ao princípio do contraditório Em ampla defesa A gente vai ter que apresentar suas defesas Sendo 30 dias para a Prefeitura e 15 para a empresa Em caso de descumprimento da decisão de suspensão Uma multa de mil por ato praticado no contexto do concurso O suspenso foi determinado Muito pouco isso aqui, né? A medida cautelar Adotada visa resguardar o interesse dos participantes do concurso E impedir que indivíduos possivelmente não qualificados Ocupem cargos públicos de maneira indevida Crime, né? Isso está regido no Código Penal da cadeia E fica avisado, né? A pessoa fica avisada Mas foi preso porque afraudei o concurso público Complicado, né, gente? É uma notícia triste Uma notícia que Desanima alguns A galera está estudando Ouvias legais Vá lá, pleno domingão, fazer a prova Abre mão do lazer, da família Dos entes queridos E a gente vê notícias como essa Que geralmente é em Prefeitura Mas tem concursos grandes também, pessoal Tem concursos grandes também Que conseguem Conseguem aí burlar o sistema E acabando aí favorecendo candidatos Candidatos em troca aí de favorecimento Mas vamos aguardar Vamos ver Como que vai ser o final aí Desse processo Deixa o like nos comentários E qualquer novidade Eu volto aqui a falar Sobre a suspensão desse concurso Geralmente, pessoal O que acontece? Você talvez fala assim Ah, não vou estudar Porque Muita fraude Mas isso aí é minoria, gente Minoria Pega um Pega um No futuro Vá anular Vá anular A nomeação A posse Que a pessoa paga a multa Que a pessoa é presa É uma série de sanções Que a pessoa Vai sofrer Sabe? Então Não vale a pena Estude Não desanime E eu fico por aqui Até o próximo vídeo Fui